Filha, 3 quartos de óleo, viu? Despeja tudo. 3 quartos de óleo. Isso, muito bem. Agora a gente precisa ligar o liquidificador, liga. Vai, pode ligar o liquidificador. Ótimo. Não tá dando certo. Não tá dando certo, tá sim, filha. Deixa a mamãe te ajudar. Assim, ó, pra cá, ó. Pega aqui. Olha só que ela bater, tá? Isso. Tô fazendo boi, ó, Pedro. Isso. 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 Devagar, mãezinha. Isso. Pedro, ó, me ligar pra você e me atirar, olha. Acertei a cedona. Eu cheguei aqui. Tem que ser devagar, devagar, devagar. Duas cicas... Duas cicas... Duas cicas... Da varinha ciclista. Não. E corre a galvaninha. Descansa do canal. Tem que ir lá aqui. É sim. Vai. Descansa do canal. Tchau! Porque eu quero apoio! Hum, que delícia! Hum, 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 que delícia!